O julgamento do processo que pede a cassação do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira foi suspenso no fim da tarde de ontem no Tribunal Regional Eleitoral após pedido de vistas de um dos juízes do pleno. Desta vez a ação questiona o uso de policiais militares em um dos programas durante a campanha eleitoral do ano passado. O processo que pede a cassação do diploma do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira chegou no pleno do Tribunal Regional Eleitoral com um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. A ação que trata do uso de agentes públicos durante a campanha eleitoral do então candidato à reeleição em 2014 foi ajuizada pela coligação majoritária Renovação e Experiência que tinha como candidato o atual ministro de Minas e Energias Eduardo Braga do PMDB. De acordo com a defesa para produzir uma das propagandas eleitorais exibida no dia 8 de setembro do ano passado, a equipe de campanha de José Mello usou a estrutura da polícia militar do Amazonas incluindo 82 soldados, o esquadrão antibomba e o helicóptero da corporação. Já a defesa do governador José Mello admite o uso da estrutura da polícia e dos soldados, mas sustenta o argumento de que não houve qualquer irregularidade, mesmo sendo uma propaganda eleitoral. Tudo isso de que houve determinação, houve proveito, houve uma relação escúria entre os mandatários e a força policial, em questão nada disso ficou sem ser repartido, O primeiro a votar foi o relator do processo que defendeu a cassação do diploma e ainda a aplicação de uma multa de 106 mil reais. Para o juiz afirmar Cabo Verde, houve uso ilícito da máquina pública na propaganda eleitoral. Depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso após o pedido de vistas do juiz Marco Antônio Pinto. O voto foi muito preciso, o voto apresentou argumentos de forma muito clara, votou pela cassação em consonância com o Ministério Público, infelizmente nós tivemos um pedido de vista, eu só espero que o pedido de vista retorne tempestivamente à corte, para que não se alongue o encerramento desse processo por conta do pedido de vista. Yuri Dantas, advogado do governador José Melo, disse que só vai se manifestar após o término do julgamento, que não tem data para voltar à pauta do pleno do TRE.